Música Oi gente, mais um vlog de leitura pra vocês Hoje eu vou começar a ler 100 anos de solidão Eu tô enrolando pra começar essa leitura É a leitura do mês do Clube Gilmore Nós vamos ficar lendo em janeiro e em fevereiro Então provavelmente esse vlog de leitura vai ter duas partes E eu tô muito feliz de fazer essa leitura com vocês O clube já vai fazer um ano, gente Eu nem imaginava isso Quando eu e a Ju sentamos um belo dia e falamos Nossa amiga, e se a gente fizesse um clube de leitura Pra todo mundo ler junto e que fosse gratuito Jamais imaginaria, mas hoje enfim Esse projeto aí que tomou proporções enormes Eu nem acredito ainda que a gente vive tudo isso Então eu tô bem feliz E agora eu passei 3 dias aí lendo só sobre realismo mágico E lendo e tentando entender a escrita do Gabriel Garcia Marques Nunca tive nenhum contato com o Gabriel Garcia Marques Aí eu pedi ajuda de vocês Como sempre, né O Clube Gilmore não é um clube meu Não é um clube da Ju É um clube nosso Eu sempre falo isso Vou sempre frisar A própria Isabelle agora fez um IGTV pra gente Maravilhoso Pra gente adentrar no mundo do Gabriel Garcia Marques Então confere lá o nosso Instagram do clube Bora ler com a gente Eu já mandei pra vocês o cronograma de leitura Já mandei tudo certinho Eu vou fazer a leitura aqui pelo Kindle Porque eu sou viciada no Kindle agora Eu acho ele muito prático pra leitura E pra quem sempre pergunta Esse Kindle aqui É o Kindle Oasis, tá Mas eu acho que o outro Aqueles décimas gerações Já é ótimo, incrível, maravilhoso Esse aqui só tem o diferencial dos botões E que ele é maiorzinho mesmo Mas enfim É tudo igual, gente O que importa é ler Então, tô muito feliz de fazer essa leitura com vocês Eu vou dividir todas as minhas impressões E agora eu vou só tomar um banho pra começar isso Porque eu tava dando aula até agora E a minha pele, ela dói Se eu fico muito tempo com maquiagem Então, já volto Bom, galera Poltrona a postos Muralzinho feito Aquecedorzinho ligado Que tá um grau em Portugal Que delícia E eu vou sentar aqui pra iniciar isso E, gente, o dia tá lindo Tá um só absurdo aqui Eu acho que é especialmente para começar essa leitura E deixa eu avisar vocês algumas coisas O clube agora ele fica aberto free time Eu sim, não tem mais A gente só abria no último domingo do mês Agora isso não acontece mais Agora o que acontece no último domingo do mês de 2021? A gente se reúne lá no Meet Ou no Zoom Ainda não sei como é que vai ser Vou voltar lá com vocês Agora o nosso clube, na verdade, é um canal no Telegram Então tudo que eu falo ali Tudo que a Ju fala Vocês conseguem responder e abrir o chat É muito melhor do que aquele outro modelo Eu não sei porque que eu não sabia disso Eu tô aprendendo a mexer no Telegram, gente Eu não sou muito tecnológica Acho que vocês já perceberam, né Mas é isso, galera Eu tô vendo também de fazer uma entrevista, né Uma live com um professor especialista Em Gabriel Garcia Marques Vamos ver se eu devo aceitar isso, gente Porque quem soloiou Alguém tem que resolver falar com a gente, né A gente quer entender A gente quer estudar Então a vontade tá aí Mas é isso, gente Bora Tchau Bom, gente Até passei um pouquinho aqui da minha meta Estou na página 25 Pra ver a página no Kindle, ó É só olhar aqui embaixo E ir trocando as coisas Eu deixei um IGTV, não Um Reels lá no Instagram Mostrando pra vocês Eu aprendi também em outro Reels Mas ok, gente Eu não gostei muito do José Arcádio Buendia Pelo menos não gostei nesse início Eu não gostei do jeito que ele ignora a opinião E a vontade da Ursula Fiquei com muita dó aqui Que ele pega o ouro dela E enfim, tenta multiplicar E aí acaba com a herança que ela tinha Não gostei também da forma como ele trata os filhos Achei ele uma pessoa muito alienada Eu não sei se esse personagem vai se desenvolver Mas não gostei dele nesse início Sentir aqui toda a questão dos ciganos Meio que um preconceito aí Da população de Macondo Mas eu não sei, gente Eu gostei do enredo até agora Vamos ver aí o que eu vou achar Os nomes são bem repetitivos mesmo Mas tô gostando E já parei na minha meta, né Já passei a meta Então amanhã eu continuo E falo pra vocês Mas pelo visto Três dias pra essa meta de leitura por semana Vai ser muito Então acho que eu vou reduzir Pra dois ali no cronograma Eu vou mostrar o cronograma pra vocês Bom, e aqui nesse cantinho Eu deixo algumas coisas A lista de leitura de 2021 O meu cronograma de leitura pessoal, né Não é o que eu passei pra vocês Porque o que eu passei pra vocês É a meta da semana E aqui eu deixo a minha meta diária E aqui, ó A grande família de 100 anos de solidão Então com todos os personagens aqui A árvore genealógica deles E estou na primeira geração, né Obviamente Mas aqui está a minha meta diária Então são 11 páginas Nesses dias aqui, ó Quarta, quinta e sexta No sábado eu organizo a discussão de domingo Então está assim por enquanto Desculpa a tremedeira Estou terminando A primeira parte aqui das leituras E, gente, estou amando Amei, amei, amei Estou aqui na referência De uma tia da Úrsula Que é casada com um tio Do José Arcádio Bandia E teve um filho Que nasceu com um rabinho de porco Ai, imagina a situação Gente, impossível Mas enfim, dei muita risada Essas coisas de primos com primos Dá o maior problema, né Geneticamente falando Mas enfim Não sei se hoje em dia ainda é assim Acho que sim, né Não sei Mas bem Vou continuar aqui a leitura Já estou terminando Marcando muitas coisas Muitas coisas Para serem discutidas no domingo Acho até que eu vou anotar No meu caderninho ali No iPad As coisas que eu quero comentar Para não esquecer E aí, galera Desculpa a cara de sono Ontem fiquei terminando a leitura Lá no sofá Mas agora de manhã eu apaguei o vídeo Sem querer Tudo bom? Enfim, mas também era só um timelapse Lendo lá no sofá E a gente fez a nossa discussão Então ficou assim O novo modelo de discussão no Telegram Pera só um minuto Vou mostrar para vocês Ó, galera Então ficou assim O grupo do Telegram Eu fui fazendo várias caixas Na verdade agora é um canal, né E aí eu fui fazendo várias caixas Então ficou assim Discussão 10 do 1 Primeira parte Aí quem quisesse falar sobre a primeira parte Já vinha aqui Dava boa noite Conversava Etc, etc Aí aqui, ó Mesma coisa Parte 1 José Arcádio Bendia e os Ciganos Que é uma coisa que acontece bem no início da obra Então a gente discutiu E assim por diante Pegou a galera meio de surpresa Mas eu só tive essa ideia na hora Então, enfim Foi assim e eu amei No final eu gostei muito Porque é só clicar E depois quando eu tiver Eu tive muita dúvida nisso aqui, ó O surgimento de Maconda Então eu cliquei Falei com a galera E todo mundo foi respondendo Tipo, as minhas dúvidas E esse chat ficou só Pra essa questão da obra Então ficou muito bom Eu preferi O que vocês acham? E ontem eu fiquei muito estressada Porque eu entendi tudo Que eu tava não entendendo Eu tava achando que a Pilar Era amante do José Arcádio Bendia Do pai Ou seja, que ela estava sendo amante Né? E que a Úrsula, coitada Estava ganhando umas galhas Mas não tem nada a ver Eu confundi tudo Porque ela tava Tendo um romance Com o José Arcádio Filho E eu tô meio Nossa, tô meio misteriosa aqui Uh, não me olha Uh Enfim Tá tudo aberto aqui Eu não sei porque Que tá assim na câmera Mas ok É E aí também Eu solto na minha cara Enfim E aí eu fiquei super chocada Com o que aquela menina viveu Meu Deus do céu Nossa Agora eu vou ficar o livro inteiro mal Porque eu julguei ela Falei mal dela E Nossa Como eu sou idiota Eu preciso ler melhor, gente Eu leio Às vezes sem atenção Dá nisso Tá vendo? Confundi o pai com o filho E aí fiquei com o ranço da personagem Depois vi ali Que ela foi abusada Meu Deus Nossa Bom, gente E eu comecei me confundindo com os personagens Estou até agora confunda com os personagens Mas eu tô anotando bastante Toda hora quem é quem Quem tá fazendo o quê Porque aí tem me ajudado Eu tô fazendo isso de forma online Mas eu deveria estar fazendo isso à mão Porque eu esqueço toda hora Quando eu não escrevo as coisas Não funciona, gente É impressionante Mas enfim Tava aí continuando a leitura E realmente É muito mais rápido ler no Kindle Eu até aumentei a letra Assim Aí ficou mais rápido ainda Parece E nossa Tá sendo uma delícia Fazer essa leitura com vocês É Aqui, ó Tava anotando então As coisas Que personagem fazia o quê Porque aí toda hora que eu via depois Quem tava fazendo alguma coisa Eu voltava pra ver quem era essa pessoa Ficou confuso? Ai, deixa eu explicar de novo É o seguinte Eu fui anotando, por exemplo Pilar Pilar fez isso, isso, isso Aí toda hora que ela fazia Alguma coisa a mais Eu voltava na anotação do nome dela E complementava E fez isso, isso e isso E aí eu ia fazendo isso com os personagens Eu fiz uma tabelinha dos personagens E fui anotando quem fazia o quê Não sei se isso tá certo Não sei se essa era a intenção da leitura Mas pelo menos eu tô entendendo O que tá acontecendo às vezes Ainda tô meio perdida Enfim Porque eu não anoto tudo Eu deveria anotar tudo Enfim Confuso Porém real Bu Voltei Gente Eu tô amando a leitura Mas assim Eu ainda tô com ranço Pela Remédios E eu ainda tô tentando encontrar Algum homem nessa Nessa narrativa Que seja minimamente decente Assim Que não seja tão hétero top escroto Sabe Tá difícil Tá bem complicado Que personagem que vocês gostam disso aqui gente Ou numa boa Pelo amor de Deus Eu tô lendo na força do ódio Sabe Que nem um morro dos ventes uivantes Pois é Pra mim aqui todo mundo é Katerine Linton É basicamente isso Enfim Hoje é segunda-feira Porque ontem teve Enem E a gente resolveu postergar Pra todo mundo participar Nós temos muitos vestibulantes no clube né Então enfim A gente passou agora E semana que vem Já é o último encontro De janeiro De 100 anos de solidão Ou seja Semana que vem Estaremos no meio da obra E aí a gente vai se encontrar Pelo Meet Eu tô muito feliz Ai Eu nem acredito que a gente Tinha um clube de leitura Que se encontra agora Pelo Meet Sabe Assim Muito amigos Cara Muito amigos E o pior é que Eu realmente aprendo com vocês Quando a gente discute Porque a galera faz associações Que jamais eu iria Iria pensar Jamais eu iria pensar Então É uma leitura E um aprofundamento Teórico Parece assim Muito grande Eu estou amando esse clube Gente Enfim né Essas foram as atualizações Do momento Agora vamos discutir Aqui no Telegram E olha gente Fevereiro Eu vou começar outro vlog Aqui né De 100 anos de solidão Parte 2 Porque a gente dividiu Essa obra em duas partes Porque o livro tinha Mais de 400 páginas Então a gente dividiu Pra dois meses do ano E nossa É Fevereiro Me aguarde Porque eu vou ter que pesquisar Muito Pra entender Todos os Os pormenores Disso aqui Porque é muita coisa Viu Mas é da hora Nossa Faz tempo que eu não li Um livro assim Da hora Sabe De decodificar De aprender De me envolver Com os personagens Desse nível Aquela coisa né O amor e o ódio Andam juntos O último domingo do mês Um encontro pelo MIT Então todo último domingo do mês Anote na agenda né Que vão ser os nossos E querem ajudar né Porque eu Vocês Eu tava super agora Conversando com a Ju e com a Cecília Aí vocês foram entrando Eu fui ficando nervosa Assim Fui ficando tímida Então ao longo Eu vou me soltando aqui E eu sei que tem gente Que detesta esse termo Realismo mágico Realismo fantástico E tudo mais Dentro da literatura A gente achou Que seria melhor Ir falando sobre a obra E mostrando um pouco Da teoria Que se tem por trás dela Então assim O intuito não é ser uma aula Mas o intuito é Que a gente também Aprofunde um pouco Pelo menos Do que a gente já Leu na obra Bom galera E assim eu segui A apresentação do clube Junto com a Cecília Ela me ajudou Nessa parte do Realismo mágico Realismo fantástico Foi incrível A Ju mediou Pra gente a sessão E enfim Eu fiquei muito tímida Mas depois Eu tava falando besteira né Eu sou que nem criança Eu começo tímida Depois já me solto Me solto até demais Mas enfim Foi muito legal Essa leitura desse mês Foi muito enriquecedor Muito importante Pra esse momento A gente consegue Fazer uma leitura De uma forma mais leve Com amigos Lendo Se divertindo Fazendo fofoca né Falando mal aí Dos personagens Falando bem De quem a gente ama Criando torcidas E tudo mais E por mais que todas Essas coisas Acabem parecendo Apenas detalhes né Acaba que também São detalhes Que nos fazem ler né E entender Por trás de muitas coisas Então é uma delícia É muito engraçado Gente O clube é muito engraçado É muito legal Conhecer vocês E o clube me trouxe Tantas amigas novas Me aproximou muito Da Ju Nossa A Ju é com certeza Uma das minhas melhores Amigas da vida inteira E a gente tipo Criou esse vínculo E foi uma coisa assim Que eu nunca imaginei Que daria tão certo Então é isso pessoal Quero agradecer Todo mundo que ajuda Vou deixar aqui Alguns vídeos pra vocês E alguns depoimentos De leitores Muito obrigada Pela atenção de vocês No vídeo Muito obrigada Pelo apoio no projeto E muito obrigada Ju Muito obrigada Todo mundo que ajudou A gente Nesse mês E é isso gente Muito obrigada Pela atenção Até a próxima Oi Nem acredito Que estou nesse canal Eu sou a Larissa Tenho 21 anos Sou de Itaboraí É meio interior Assim do Rio Também sou estudante de letras Tô no oitavo semestre Então assim Minha matura tá quase E essa é a primeira vez Que eu realmente participo Do clube De fato Já tô no grupo Já tem um tempinho Acompanho a Bruna Tipo Muito tempo Mas essa é a primeira vez Que eu de fato Consigo ler o livro Dentro da meta Participar das discussões Tudo bonitinho Gente assim É uma experiência Muito diferente Mas é muito, muito boa E te incentiva muito a ler Porque assim Mesmo estudando letras Lendo pra caramba Às vezes a gente chega Numa parte A gente quer ler o livro Mas desanima E o clube tá ali Pra tipo Te fazer ler o livro Porque tem a meta semanal E você sabe que você No domingo Vai ter que ter lido aquilo Então isso me incentiva Pra caramba Tá sendo muito bom Também ter pessoas Pra conversar Sobre esse livro Essas passagens Exatamente na parte Que a gente tá Então assim A gente chega numa parte Do livro Que às vezes Ninguém tá entendendo nada Ou tá todo mundo Entendendo tudo E achando que faz Tudo muito sentido Então é bom ter essa troca Do que cada um Tá achando Então tá sendo incrível A leitura também Eu tô adorando Tem algumas partes Que a gente fica Meu Deus O que está acontecendo Mas no geral Tá sendo muito positiva A escrita é Tipo Tudo Eu tô gostando muito Também assim Tem alguns personagens Que às vezes eu penso Querido O que você está fazendo Mas É um livro que traz Muita reflexão pra gente A gente realmente Para pra pensar Sobre essa questão Da solidão Porque cada um Daqueles personagens Sem dar spoiler aqui Mas cada um Daqueles personagens Mesmo Teoricamente unidos Cada um tá ali Na sua solidão Cada um tem Os seus dilemas E também faz a gente pensar Muito como a vida É meio cíclica Sabe? Tudo sempre volta Pro mesmo ponto Então eu vou parar De falar aqui Porque senão Eu vou acabar Dando spoiler E é isso Muito obrigada Bruna Por abrir esse espaço Pra gente falar Um pouquinho aqui Do livro Do clube De tudo Eu amo Este canal Acompanho desde O início da faculdade Então seja Me sua avó Muitas vezes Obrigada Bruna Tchau gente Olá pessoal Aqui é a Ana Lá do Instagram StudyAnagy E eu tô aqui A convite da Bru E da Ju Pra falar sobre O clube Gilmore Eu também sou estudante Da Letras Então eu sempre quis Ler mais Só que a faculdade Me consumia Muitas leituras E eu ficava com medo De não dar conta Entrar no clube Pra mim Foi uma opção De fazer um lazer Também associado A um estudo De uma obra Porque assim Eu consigo separar Um tempo Na minha rotina Para poder discutir E também ter lazer Uma das minhas metas Pra esse ano Era ler mais E por isso Eu resolvi dar uma chance Ao clube Gilmore Porque eu precisava Encontrar um jeito De adaptar As leituras De lazer A minha rotina E a leitura coletiva Surgiu pra me auxiliar Na motivação De ler por lazer A leitura do mês De janeiro e fevereiro Que a gente está fazendo agora Estamos mais ou menos Na metade É 100 anos de solidão Do Gabriel Garcia Marques Eu já ouvi falar muito Sobre a obra Mas eu nunca consegui Entender o que que era Mas Lendo Eu entendo Por que que ninguém Sabia explicar É porque simplesmente A cada página Acontece uma coisa diferente A leitura é muito cativante A gente não consegue parar É muito difícil A gente se segurar Na meta da semana Bom A leitura com o clube É muito divertida Porque lá A gente pode conversar Por chat Todo mundo Dá a sua opinião E ainda No final do mês Nós vamos ter um encontro ao vivo Para poder discutir a obra É isso pessoal Foi um prazer estar aqui Bye 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 bye